Boa noite. Boa noite. O Ministério Público Federal encontra indício de interferência do presidente Jair Bolsonaro nas investigações sobre a corrupção no MEC. Dias antes do pedido de prisão, o ex-ministro Milton Ribeiro contou à filha que tinha recebido um telefonema de Bolsonaro. Hoje o presidente me gritou, ele está com pressentimento novamente que eles podem querer atingir através de mim, sabe? Milton Ribeiro disse à filha, como seria? Ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe? E a prerrogativa de foro do presidente faz a Justiça Federal mandar o inquérito para o Supremo Tribunal Federal. Uma tragédia no Rio Grande do Sul. 11 pessoas morrem num incêndio num centro de atendimento a dependentes químicos. O Congresso dos Estados Unidos aprova medidas para aumentar o controle sobre o acesso a armas. Por seis votos a três, a Suprema Corte Americana derruba o direito constitucional ao aborto. O velório do indigenista Bruno Pereira emociona amigos e parentes no Recife. O Jornal Nacional começa agora. O corpo do indigenista Bruno Pereira foi cremado hoje na região metropolitana do Recife. Sobre o caixão, as bandeiras de Pernambuco e do Esporte Clube do Recife, duas paixões do indigenista. Os parentes também colocaram a camisa de trabalho dele na Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Instituição onde Bruno continuou a luta em defesa dos povos da floresta depois de pedir licença da FUNAI. A gente espera que esse legado do Bruno seja um parâmetro para a política indigenista brasileira muito desatualizada diante de um órgão negacionista. Ele foi negado pelo próprio órgão do qual ele trabalhava. Bruno morava em Belém com a mulher, a antropóloga Beatriz Matos e os filhos de dois e três anos de idade. Ele tinha 41 anos, nasceu e passou a metade da vida no Recife, mas foi na Amazônia que ele se encontrou, defendendo a floresta e os povos indígenas. Os restos mortais de Bruno voltaram para casa, de onde ele saiu para construir um legado. Se tornou um dos maiores especialistas em povos isolados do país. Representantes dos chucurus, no agreste de Pernambuco, viajaram na madrugada para fazer uma homenagem ao indigenista. O canto forte de despedida ecoou na capela ao lado do caixão. Na sabedoria indígena, Bruno encantou. Sua luta ganhou mais força. Hoje ele se torna um mártir para todos nós, enquanto povos indígenas. A luta dele continua, por cada um de nós, cada um guerreiro, porque entendemos que ele se torna hoje um encantado. A família se emocionou com as homenagens e agradeceu pela vida intensa e cheia de significados de Bruno. A vida de Bruno foi de coragem, dedicação e fidelidade à causa dos indígenas. Bruno tinha uma missão e iluminou sua causa e levou ela para o mundo. Agora, estamos dedicados ao amor, ao perdão e à oração. O corpo do jornalista inglês Dom Philips vai ser cremado no domingo em Niterói, na região metropolitana do Rio. No Amazonas, as polícias civil e federal cumpriram mandados novos de busca e apreensão. Por ordem da justiça, os policiais estiveram em lugares relacionados a oito suspeitos de envolvimento no crime. Amarildo da Costa de Oliveira, o irmão dele, Ozenay, e Jefferson da Silva Lima, estão presos por participação direta nos assassinatos. Outros cinco suspeitos respondem, em liberdade, por ocultação de cadáver, porque ajudaram a enterrar os corpos. Os agentes procuraram por armas usadas para matar e esquartejar as vítimas. O Jornal Nacional teve acesso, com exclusividade, ao depoimento que Jefferson da Silva Lima deu à polícia no dia 18. Ele confessou participação nos assassinatos. Jefferson afirmou que, no dia do crime, Amarildo, identificado como pelado, o chamou para perseguir Bruno e Dom, quando eles passaram de barco no rio Itacoaí. Quando estavam bem próximos, ocorreu o primeiro tiro, dado por Amarildo, que acertou as costas de Dom. Na sequência, Jefferson atirou em Bruno. Houve uma sequência de disparos e ele não soube informar quem atingiu Bruno. Jefferson afirma que acredita ter atirado três vezes, o mesmo número de tiros dados por Amarildo. Bruno também teria atirado para se defender. Jefferson diz que Bruno, mesmo atordoado, conseguiu conduzir a embarcação até a beira do rio, quando perdeu o controle e a embarcação entrou na mata. Jefferson e Amarildo passam para uma canoa pequena e vão até a lancha de Bruno. Segundo Jefferson, os corpos não apresentavam sinais vitais. De lá, eles continuam o mata adentro até chegar no ponto onde esconderam os pertences de Bruno e Dom. O lugar fica nos fundos da casa de Ozenei, identificado como Dos Santos. Na sequência, Jefferson saiu do lugar e foi para outro ponto esconder a lancha de Bruno, enquanto os demais ficaram para esconder os corpos. No dia seguinte, eles voltaram até o local. Jefferson disse que Amarildo esquartejou os corpos e o grupo queimou os restos mortais das vítimas e os enterrou. No último dia 15, a polícia fez uma reconstituição do crime com Amarildo. Os agentes identificaram algumas contradições, porque ele disse que apenas presenciou as execuções. Então, Amarildo prestou um novo depoimento e confirmou a versão de Jefferson. O único ponto divergente é que Amarildo responsabiliza o comparsa por esquartejar os corpos. Ontem, Gabriel Pereira Dantas se apresentou à Polícia Civil de São Paulo e afirmou que participou das execuções de Bruno e Dom. A polícia paulista, que não participa das investigações, pediu a prisão dele. A justiça de Atalaia do Norte negou. Um confronto deixou policiais e indígenas feridos em Amambai, Mato Grosso do Sul. O batalhão de choque afirmou ter sido chamado para conter a invasão de uma fazenda. Os indígenas alegaram estar retomando um território que é deles. De acordo com o Hospital Regional de Amambai, um indígena morreu e seis ficaram feridos. Inclusive, mulheres e adolescentes. Três policiais do batalhão de choque também foram atendidos e estão fora de perigo. Onze pessoas morreram num incêndio num centro de atendimento a dependentes químicos em Carazinho, no Rio Grande do Sul. O pai da Priscila era alcoólatra e estava internado na clínica há três meses. Ele é uma das vítimas do incêndio. Ele disse que estava ali por mim, pelos netos, né? E assim, que ele ia ficar ali e ele ia ser dele recuperado. Pena que não conseguiu, né? Segundo os bombeiros, quinze homens estavam no centro quando o fogo começou às onze da noite de ontem. Dois conseguiram escapar sem ferimentos e outros três receberam atendimento médico. Mas um não resistiu. Dez morreram no local, entre eles, um monitor do centro. Pulei o muro para entrar ali para dentro. Daí nós conseguimos estourar uma porta e tirar um. Daí depois já começou um fogo maior, daí não teve como nós entrar lá para dentro. A perícia trabalha agora para identificar os onze corpos das pessoas mortas no incêndio. Esse laudo deve ficar pronto em até trinta dias. Conforme os bombeiros, alguns corpos foram encontrados carbonizados perto das janelas dos dormitórios. As janelas não tinham grades, mas eram pequenas, o que teria dificultado a saída. O que colaborou, obviamente, para a fatalidade são as características construtivas do local dormitório, que era uma parte de construção de madeira. Então, o alastramento do fogo foi muito rápido. Um curto circuito na rede elétrica teria causado o incêndio. O mais trágico de tudo, que justamente na saída que tinha do alojamento, é onde começou o foco inicial do incêndio. A prefeitura de Carazinho disse que a documentação do centro estava regular. O local é uma organização da sociedade civil e recebe recursos do Ministério da Cidadania, que disse estar acompanhando de perto as investigações. Vamos ver agora os números da pandemia aqui no Brasil, atualizados pelo Consórcio de Veículos da Imprensa com a Malu Maza. Boa noite, Malu. Boa noite, Renata, Bonner e boa noite para você. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 324 mortes por Covid. A doença matou 670.282 pessoas desde o início da pandemia. De ontem para hoje, foram 66.993 novos casos conhecidos. O total passa agora de 32 milhões. As médias de casos e de mortes voltaram a ficar em alta. A de casos aumentou 20%. São 51.361 casos por dia. É a maior média desde 1º de março, quando estava em mais de 65.000 casos por dia. A média de mortes registrou alta de 21%. São 188 óbitos diários. Agora, a vacinação entre os grupos que podem ser imunizados. 83,60% tomaram as duas doses ou a dose única. E 55,96% receberam pelo menos uma dose de reforço. Outras informações em g1.com.br barra coronavírus. Bonner e Renata. Obrigada, Malu. A seguir, a insegurança alimentar no Brasil atinge nível recorde. A prévia da inflação oficial no Brasil ficou em 0,69% em junho. Segundo o IBGE, todos os grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta. Em 12 meses, a inflação acumula 12,04%. Essa inflação alta e persistente está corroendo a renda dos brasileiros e piorando a qualidade de vida da população. Mais de 20 milhões de pessoas estão vivendo abaixo da linha da pobreza. Mais do que a crise sanitária, deve durar o impacto econômico, previram os economistas. Bem no Brasil, a pobreza faz cada vez mais vítimas. Basta um olhar atento para concluir. No retrato da FGV social, os mais vulneráveis estão embarcados numa montanha russa. Quando o vírus chegou em março de 2020, 13,3% dos brasileiros viviam abaixo da linha da pobreza. Com os auxílios emergenciais, a proporção cai para 3,9% em agosto do mesmo ano. Mas então, tudo volta a piorar. Na última pesquisa, mais de 10% da população viviam com menos de R$ 210,00 por mês. Cerca de 22 milhões de brasileiros. Essa estatística fala de milhões de pessoas que não resistiram à crise econômica no lugar onde estavam. E viram a vida mudar da noite para o dia, como a Daniela, né? Mudou tudo. Mudou tudo. Eu fazia mestrado na FGV, eu tinha voltado de um intercâmbio, onde eu estudei na Universidade de Nova York. E tinha um contrato de aluguel no centro de São Paulo e não consegui mais pagar esse aluguel. E eu vim morar aqui. Eu empobreci. Eu tinha um aluguel alto também, um padrão de vida elevado, né? Porque todos os anos eu fazia uma viagem. Também tive o hábito de consumir arte e ir em teatros, cinemas, e ir a restaurantes. E tinha uma vida muito diferente da que eu tenho hoje. É um momento que imaginei que eu fosse morar em uma ocupação. E se descemos um andar na pirâmide social, encontramos a Sandra, vivendo num quartinho 4x3, com três filhos. Eu não tenho uma renda, não posso te falar pra você, olha, eu ganho 500 reais por mês, nem 200 reais por mês. Tem que contar com a sorte, com o dia a dia. Tentar é questão mesmo de sobrevivência. É tentar o máximo e o impossível pra gente ter o alimento do dia a dia, o básico do dia a dia. Chega a faltar comida? Já chegou. Já chegou várias e várias vezes. A insegurança alimentar no país é a maior da história. Ou seja, o número de brasileiros que começam o dia sem ter certeza que vão ter o que comer nunca foi tão grande. Mais ou menos como essa fila de pessoas que vieram buscar uma refeição. E olha que essa ação social começou na emergência da pandemia, há dois anos. É uma fila angustiante, né? Porque a gente foi dobrando a produção de alimentos que a gente consegue trazer. E ainda vai embora gente da fila que não conseguiu pegar. E é muito frustrante. Se tá difícil já pra quem tem uma qualidade de vida melhor, imagina pra nós, né? Minhas netas eu tenho que comer e eu cuido dela pra minha filha trabalhar. Então, tem que vir pra rua comer mesmo. Então, essa montanha-russa é tão ruim quanto a baixa renda, você não conseguir prever a renda do mês seguinte por conta de instabilidade, de políticas que deveriam suavizar e não exacerbar a volatilidade. Essa instabilidade associada à baixa renda gerou consequências e necessidades fáceis, como moradia, estudo, alimentação. Tem que criar programas sociais de transferência de renda mais sintonizado com a necessidade das pessoas. Então, acho que a gente perdeu um pouco essa agenda nos últimos tempos. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo nesse comecinho de inverno. Eliana, boa noite. Oi, Renata. Boa noite pra você e pro Bonner e pra você que tá assistindo ao Jornal Nacional também. Esse vai ser o primeiro sábado do inverno e com predomínio de sol em grande parte do Brasil. De manhã pode até fazer frio em algumas regiões, mas ao longo do dia vai esquentar nessas áreas mais centrais. Em Belo Horizonte, por exemplo, máxima de 28 graus. São 2 graus a mais do que fez hoje. Em Vitória, 31. Em Rio Branco, 32. Em Cuiabá e em Teresina, 34 graus. A chuva também vai diminuir. Além de atingir menos regiões, a intensidade vai ser menor. No norte, as capitais com os maiores volumes são Boa Vista e Belém. E eles não passam de 30 milímetros. Esse também deve ser o acumulado em Maceió, abaixo dos últimos dias. Em Aracaju e no Recife, chove menos ainda. O que vai ganhar força é o vento. As rajadas podem chegar aos 60 quilômetros por hora nessa faixa verde entre Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. E até os 50 quilômetros por hora, onde a gente vê o mapa aqui nesta cor em azul. A ventania aumenta à medida que uma frente fria avança do sul para o sudeste. Logo atrás dela, chega o ar polar, derrubando as temperaturas depois de uma semana mais quentinha. Olha como ficam os termômetros no sul. Em Porto Alegre, mínima de 10 e máxima só de 15 graus. Em Curitiba, as temperaturas vão variar de 11 até 19 graus. E em Florianópolis, vão oscilar entre 15 e 18 graus. Em Porto Alegre e Curitiba, pode garoar. E em Floripa, chover um pouco. Em São Paulo, o tempo vai mudar completamente. Depois de dois dias seguidos, com calor de 28 graus, o fim de semana vai ser nublado, com chuvisco e frio. Amanhã, máxima de 23 graus. E domingo, apenas 18. Virada também no Rio de Janeiro, como eu venho falando aqui nos últimos dias. Amanhã, provisão de chuva a partir da tarde. E conforme a frente fria passar pelo litoral, as instabilidades vão aumentar. Por isso, entre o fim do dia de amanhã e até domingo, as pancadas de chuva vão se intensificar. E aí, com mais chuva, menos sol e a entrada do ar frio, nada de calorão. Amanhã, madrugada, com 13 graus. E tarde, com máxima de 26. No domingo, os termômetros devem subir só até 21 graus. Separem os casacos e um bom fim de semana. Renata Bonner. A seleção brasileira feminina de futebol perdeu para dar a Dinamarca por 2 a 1, no primeiro de dois amistosos que a equipe vai disputar na Europa. Thompson e Gale marcaram para a seleção dinamarquesa. E Debinha descontou para o Brasil. O time da técnica Piaz-Sanhog volta a campo na terça-feira para enfrentar a Suécia. Começou hoje, na região metropolitana de Goiânia, a festa do Divino Pai Eterno. O maior evento religioso da região centro-oeste voltou a ser presencial depois de dois anos de pandemia. Durante dez dias, fiéis vão caminhar até o município de Trindade. Uma chama foi acesa em memória dos que morreram de Covid. E as festas juninas do Nordeste também voltaram. No Maranhão, as celebrações começam na véspera do dia de São João, com os grupos de Bumba Meu Boi. Aos pés de São João, o personagem principal das festas juninas do Maranhão. São João. Sob um coro em oração, o boi é benzido pelos padrinhos, escolhidos pelos brincantes, como são chamados os participantes da cerimônia. São João em seu altar. Alguns grupos convidam padres para o ritual de batismo, que marca a bênção para ter proteção durante os próximos dias de festa. Momento onde as pessoas se reúnem para se confraternizar. É uma emoção muito grande. Felicidade a mil. É durante o batismo que os grupos de Bumba Meu Boi, do Maranhão, inauguram o novo couro do boi, que tem um bordado sempre diferente do ano anterior. Os arraiais no Maranhão começaram em maio, mas até então as apresentações eram consideradas prévias. Com o batismo, o grupo está apto a começar oficialmente a temporada do São João. Depois do batizado do boi, hora de sair para festejar. Pela tradição, este grupo, que tem mais de 400 pessoas, vai visitar diversos arraiais a partir de agora. Durante toda a noite, madrugada dentro, até o dia clarear. Por onde passa, o grupo mostra as suas índias com as novas indumentárias, que são as roupas tradicionais, os caboclos de pena, vaqueiros ou caboclos de fita e a estrela dos arraiais. E reúne uma multidão com seus pandeirões e matracas, instrumentos tradicionais nesse tipo de grupo. O grupo sai arrastando o povo pelas ruas da cidade, convidando mais participantes a cada apresentação. A turista de Curitiba ficou encantada. Essa saúde, essa cultura, é isso que a gente tem que cultivar e preservar cada vez mais. A volta das festas juninas também está no Globo Repórter de hoje. Você vai ver a seguir. O Congresso americano aprova medidas para aumentar o controle de armas. E a Suprema Corte derruba o direito constitucional ao aborto nos Estados Unidos. A Ucrânia ordenou que os soldados deixassem uma cidade estratégica no leste do país, depois de semanas de embate com as forças russas. Hoje, há exatos quatro meses da guerra na Ucrânia, o governador de Luhansk fez o dramático anúncio da retirada das tropas ucranianas de Severodonetsk, para posições nas quais possam se defender melhor. A mudança abre o caminho para o exército russo assumir o controle da importante região do Dombás. A Rússia alegou ter cercado um grupo de dois mil soldados ucranianos, todos exaustos. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, declarou que a União Europeia e a OTAN estão formando uma coalizão para declarar guerra à Rússia. E acrescentou que Adolf Hitler, no início da Segunda Guerra Mundial, também reuniu um número significativo de países europeus, sob sua bandeira, para uma guerra contra a União Soviética. Um dia depois das comemorações pela colocação de Kiev no caminho para a adesão ao bloco, os líderes da União Europeia se reuniram para refletir sobre o impacto econômico da invasão da Ucrânia pela Rússia e para se preparar para novos cortes no gás russo, buscando alternativas também para diminuir a inflação. Os líderes acusaram Moscou de militarizar a questão da energia. A Itália, que dependia do gás russo em 40%, hoje anunciou que essa dependência caiu para 25%. A partir de domingo, a crise energética e a segurança alimentar vão fazer parte das discussões da reunião do G7, as democracias mais ricas do mundo. O Escritório de Direitos Humanos da ONU responsabilizou os soldados de Israel pela morte de uma jornalista palestina da rede de TV Al Jazeera no mês passado. Segundo a porta-voz das Nações Unidas, as informações colhidas indicam que o tiro que atingiu a repórter Shirin Abu Akleh durante um confronto na Cisjordânia partiu do lado israelense e não de militantes palestinos, como o governo de Israel chegou a afirmar. A porta-voz disse que é perturbador que Israel não tenha conduzido uma investigação criminal do incidente. As forças de defesa de Israel alegam que o lado palestino não permitiu uma perícia na bala. O Congresso dos Estados Unidos aprovou um pacote de medidas para aumentar o controle sobre o acesso às armas no país. A lei avançou menos do que os democratas queriam, e mais do que os republicanos se mostravam dispostos a aprovar. Mesmo assim, foi o maior pacote federal para restringir o uso de armas em quase 30 anos, quando a compra de fuzis foi proibida por uma década. O acordo para o projeto dos dois partidos foi firmado depois de uma série de tiroteios em massa nos Estados Unidos nos últimos meses. O mais marcante, há quatro semanas, em Uvalde, no Texas, um homem matou 19 crianças e duas professoras numa escola de ensino fundamental. O atirador tinha completado 18 anos seis dias antes do ataque. Ele comprou dois fuzis legalmente numa loja da cidade. A nova lei prevê a verificação de antecedentes criminais de compradores de armas de 18 a 21 anos. Eles terão que apresentar registros pessoais e histórico de saúde mental. Além disso, o governo vai liberar 13 bilhões de dólares para programas de combate à violência e serviços de saúde. Os estados também vão receber dinheiro para investir em ações como as chamadas leis de bandeira vermelha, que permitem o confisco temporário de armas de pessoas consideradas perigosas ou que tenham cometido violência doméstica. A Câmara aprovou hoje o projeto, que seguiu para a sanção do presidente Joe Biden. O Senado tinha aprovado a proposta ontem, no mesmo dia em que a Suprema Corte americana tomou uma decisão histórica, na direção oposta. Os juízes decidiram que nenhum estado ou cidade do país pode criar leis para restringir a posse de armas em público. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, disse que a lei aprovada hoje é um contraponto ao que ela chamou de decisão perigosa da Suprema Corte trumpista, referindo-se à formação do tribunal com três indicações do ex-presidente. O professor de direito da Universidade George Mason, Robert Lider, diz que na prática haverá alguma mudança com a decisão da Suprema Corte, mas será menor do que as pessoas imaginam, porque os estados com maiores restrições ao porte de arma vão encontrar maneiras de estabelecer limites. O que estamos vendo agora é que estados republicanos e estados democratas estão se dividindo em termos de política de armas, e acho que essa divisão vai continuar a curto prazo. A Suprema Corte dos Estados Unidos suspendeu hoje o direito constitucional ao aborto, que tinha sido assegurado há quase 50 anos. A Suprema Corte retirou das americanas um direito que a própria corte tinha garantido. Em 1973, sete dos nove juízes entenderam que o direito ao aborto estava implícito no direito de privacidade das pessoas, protegido pela 14ª Emenda da Constituição. Hoje, por seis votos a três, os juízes tiraram das mulheres e deram aos estados o poder de decisão. Com isso, em pelo menos 13, o aborto vai se tornar ilegal em até 30 dias. A segunda onda de proibição deve incluir outros sete estados nos próximos meses. Ou seja, quase metade dos estados americanos vai fechar as clínicas que realizam o procedimento. O presidente Joe Biden lembrou que, por cinco décadas, o direito ao aborto foi mantido por juízes indicados por presidentes democratas e republicanos, e que agora, três juízes indicados por um único presidente, Donald Trump, foram centrais para esta mudança de entendimento. É a concretização de uma ideologia extrema, num erro trágico da Suprema Corte, disse ele. Biden pediu aos americanos que votem em senadores e deputados que defendem os direitos das mulheres e afirmou que a única maneira de assegurar esses direitos é o Congresso aprovar uma lei federal que reestabeleça as proteções que existiam. Mas o professor de Ciências Políticas do John Jay College em Nova Iorque, Andrew Seidman, disse que é improvável que a proposta de Biden se concretize. A decisão de hoje é bem simbólica das divisões que estamos vivendo. Os direitos que estavam protegidos há meses, anos, até ontem, parecem estar desaparecendo rapidamente. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, disse que é triste ver meninas agora com menos direitos que suas mães e mesmo suas avós. Já o líder da minoria republicana no Senado, Mitch McConnell, classificou a decisão como corajosa e correta. Líderes de outros países também se manifestaram. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou que a mudança é um grande retrocesso. O presidente francês, Emmanuel Macron, escreveu Expresso solidariedade a todas as mulheres cuja liberdade foi comprometida hoje pela Suprema Corte americana. Britney fez um aborto quando era adolescente e disse hoje que se sentiu decepcionada, com raiva e sem esperanças. Eu tinha 17 quando engravidei. Eu lembro que estava dirigindo no dia da cirurgia e vi um protesto fora da clínica. Mas não é a vida delas. Não é a vida delas. Na frente da Suprema Corte, houve celebração do grupo que há décadas luta contra o direito ao aborto. Kelly disse A gente lutou tanto e outros antes de mim lutaram ainda mais. Eu estou feliz de ser dessa segunda geração que pode levar isso para os 50 estados agora. Mas a maior parte das pessoas estava lá para protestar contra a decisão. Susan disse que se trata de um retrocesso chocante e assustador nos direitos das mulheres. Tenho medo que outros direitos nossos sejam tirados, mas também o direito de outras pessoas. O direito de os negros votarem. Os direitos dos gays estão em perigo. Tem muita coisa em jogo, disse ela. Houve manifestações também em outras cidades, inclusive aqui em Nova Iorque. Segundo pesquisas, seis em cada dez adultos americanos querem que o aborto seja legalizado. E desde que os estados mais conservadores tentam restringir o acesso ao aborto, Inclusive fechando clínicas locais, o número de abortos não diminuiu. Pelo contrário, aumentou. Merrill fundou uma clínica de aborto em Nova Iorque há mais de 50 anos. E explica que as clínicas, que serão fechadas em vários estados nas próximas semanas, são em geral os únicos lugares onde as mulheres conseguem ter acesso grátis a contraceptivos. Mulheres jovens, pobres, em áreas rurais, no sul do país, cada vez mais não têm onde conseguir contraceptivos, disse ela. Hoje, mais da metade das mulheres que decide fazer um aborto nos Estados Unidos está abaixo da linha da pobreza. Uma operação conjunta em quatro países prendeu hoje nove brasileiros e um espanhol por tráfico de pessoas para prostituição na Europa. A investigação envolveu policiais da França, da Espanha, de Portugal e a Polícia Federal Brasileira com o apoio da Europol. A quadrilha mantinha 60 apartamentos onde explorava sexualmente mais de 100 pessoas. A seguir, o Ministério Público Federal encontra indício de interferência do presidente Jair Bolsonaro nas investigações sobre corrupção no MEC. E a Justiça Federal manda o inquérito para o Supremo. O Comitê de Elegibilidade da Petrobras decidiu por maioria que Caio Mário Paz de Andrade preenche os requisitos para integrar o Conselho de Administração e assumir a presidência da companhia. Na segunda-feira, o Conselho de Administração é que vai avaliar essa indicação. O nome dele chegou a ser questionado por não preencher requisitos da lei das estatais, como formação acadêmica compatível e experiência no setor de energia ou em empresa do porte da Petrobras. Se o Conselho aprovar, Paz de Andrade vai ser o quarto presidente da Petrobras no governo Bolsonaro. Ele é secretário de Desburocratização do Ministério da Economia. O Datafolha divulgou uma nova pesquisa sobre a avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro. Em setembro do ano passado, 22% dos entrevistados consideravam o governo Jair Bolsonaro ótimo ou bom. Em dezembro, 22% novamente. Em março deste ano, 25%. Em maio, 25% novamente. E agora, 26%. 24% avaliavam o governo como regular em setembro do ano passado. 24% novamente em dezembro, 28% em março deste ano, 27% em maio e agora 26%. Para 53%, o governo era ruim ou péssimo em setembro do ano passado. 53% novamente em dezembro. Em março deste ano, 46%. Em maio, 48%. E agora, 47%. Desde setembro, 1% não soube responder. O Datafolha também pediu que os entrevistados avaliassem a confiança que eles têm nas declarações de Jair Bolsonaro. Em setembro do ano passado, 15% disseram que sempre confiavam nas declarações do presidente. Em dezembro, 13%. Em março e maio deste ano, 17%. Agora, novamente, 17%. Os que às vezes confiavam nas declarações de Bolsonaro eram 28% em setembro do ano passado. Depois, 26%, 29%, 26% em maio e agora 29%. Em setembro do ano passado, 57% disseram que nunca confiavam nas declarações de Bolsonaro. Depois, 60%. Em março deste ano, eram 53%. Depois, 56% e agora 53%. Nas cinco pesquisas mais recentes, 1% não soube responder. Na quarta-feira e ontem, o Datafolha ouviu 2.556 eleitores em 181 municípios. A investigação de corrupção e tráfico de influência no Ministério da Educação ganhou hoje uma nova fase. O Ministério Público Federal identificou indício de interferência do presidente Jair Bolsonaro na investigação. Dias antes do pedido de prisão, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse à filha que recebeu um telefonema do presidente e que Bolsonaro lhe disse que tinha o pressentimento de que a Polícia Federal realizaria busca e apreensão na casa dele, Ribeiro. O ex-ministro chegou a ser preso anteontem com outros quatro suspeitos de envolvimento em crimes com dinheiro da educação pública. A manifestação do Ministério Público Federal é assinada pelo Procurador da República, Anselmo Henrique Cordeiro Lopes. No documento, ele informa ao juiz Renato Borelli, da 15ª Vara da Justiça Federal em Brasília, que as audiências de custódia dos presos na operação acesso pago tinham sido canceladas. Horas antes, o desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, acolheu um pedido da defesa do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e mandou soltar todos os suspeitos. Na manifestação, o procurador aponta indício de vazamento da operação policial e possível interferência ilícita por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro, nas investigações. E faz referência a um áudio de Milton Ribeiro. O diálogo a que o procurador se refere foi interceptado pela Polícia Federal no dia 9 de junho, às 6h59 da noite. Na gravação de 3 minutos e 59 segundos, feita com autorização judicial, o ex-ministro da Educação conversa com a filha. Segundo os investigadores, os dois falam sobre um telefonema que o ex-ministro teria recebido do presidente Jair Bolsonaro. E você tá bom, Paz? Tudo bem, eu tô caminhando. Nunca coisa, hoje o presidente me ligou, ele tá com pressentimento novamente, que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? É que eu tenho mandado o versículo pra ele, né? Ele quer que você pare de uma missão? Não, não, não é isso. Ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe? É muito triste. É tudo bom. Isso pode acontecer, né? Se o rei disse, né? Mas não é por quê, meu Deus. A filha tenta acalmá-lo e faz um alerta. Ah, pai, não... Não, essa voz não é definitiva. Eu não sei se ele tem alguma informação. Eu tô te ligando no meio, eu tô te ligando no celular normal, viu, pai? Milton Ribeiro, então, se apressa em encerrar a conversa. Ah, é? Ah, então, a gente fala, então, tá? Os dois chegam a se despedir, mas a conversa continua por mais alguns minutos. E Milton Ribeiro volta a falar da conversa com o presidente Jair Bolsonaro. Impressentimento. Ele falava impressentimento. Ele tava viajando pro Sassu. Ah, que legal. No relatório da Polícia Federal, os investigadores lembram que no dia 9 de junho, o presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Los Angeles, nos Estados Unidos, pra participar da Cúpula das Américas. Já no fim da conversa, a filha volta a pedir calma. Ah, pai, a gente não tem nada a esconder. Então... Não é mesmo. Não é mesmo. A filha brinca com a possibilidade de o pai ser alvo de buscas. E boa sorte pra quem quiser fazer uma buscada. Eu fico pensando. Ai, meu Deus. Não dá nem pra dar naquele apartamento. Os investigadores afirmam que não encontraram registros que confirmem a conversa narrada por Milton Ribeiro, a filha. Os policiais dizem acreditar que o diálogo entre o ex-ministro da Educação e o presidente Jair Bolsonaro tenha ocorrido por meio de aplicativos de conversas que não podem ser interceptados. A Polícia Federal diz que esta hipótese é fortalecida pelo diálogo entre Milton e sua filha quando informado por ela de que estariam conversando em uma chamada normal e, imediatamente, começam a se despedir. A manifestação do Ministério Público também cita indícios de interferência na investigação da Polícia Federal quando do tratamento possivelmente privilegiado que recebeu o investigado Milton Ribeiro, o qual não foi conduzido ao Distrito Federal, não havendo sido, tampouco, levado a qualquer unidade penitenciária para que pudesse ser pessoalmente interrogado pela autoridade policial. O procurador diz que a ausência de Milton Ribeiro perante a autoridade policial foi prejudicial ao livre desenvolvimento das investigações em curso, além de ferir a isonomia que deve existir no tratamento de todos os investigados. Essa suposta interferência já tinha sido mencionada ontem em uma mensagem que o delegado da Polícia Federal, Bruno Calandrini, responsável pelas investigações, mandou aos colegas. Ele disse que o ex-ministro teve tratamento diferenciado ao ser levado, depois da prisão em Santos, para São Paulo e não para Brasília, como o juiz determinou. O deslocamento de Milton para a carceragem da PF em São Paulo é uma demonstração de interferência na condução da investigação. Por isso, afirmo não ter autonomia investigativa e administrativa para conduzir o inquérito policial deste caso, com independência e segurança institucional. O delegado disse que o ex-ministro não foi transferido para Brasília em razão de uma decisão superior e que, por causa disso, a investigação foi obstaculizada. O advogado da família Bolsonaro, Frederic Wassef, disse à jornalista Andréa Sadi que foi autorizado pelo presidente a dizer à imprensa que ele não interferiu na PF e que não tem nada a ver com essas gravações. Quando perguntado se Bolsonaro confirmava o telefonema para o ex-ministro e se o presidente realmente havia falado sobre um pressentimento de busca e apreensão, Wassef respondeu, abre aspas, o que se tem por hora é Milton Ribeiro está usando o nome do presidente de forma indevida, sem autorização. Ele que responda pelos atos dele. Ele que se explique. Fecha aspas. A Polícia Federal incluiu no inquérito outras conversas telefônicas gravadas com autorização da Justiça. Segundo os investigadores, os telefonemas reforçam a suspeita de que o ex-ministro sabia que seria alvo de uma operação. No dia da operação que prendeu o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, a Polícia Federal ainda estava com as escutas telefônicas em andamento. Assim, pouco mais de uma hora depois da prisão, a PF gravou a esposa de Milton Ribeiro, Miriam Ribeiro, dizendo que ele já sabia que seria alvo de uma operação da PF. Ela está conversando com uma pessoa identificada como Edu, que seria genro do ex-ministro. Ele estava, no fundo, ele não queria acreditar, mas ele estava sabendo. As 11 horas da manhã do mesmo dia, o pastor Arilton Moura, que estava chegando escoltado na Polícia Federal, liga para a advogada. Ele fala em destruir todo mundo. Não fica claro a quem Arilton estava se referindo quando falou em menininha. Em outros diálogos interceptados pela Polícia Federal durante as investigações, o ex-ministro da Educação aparece falando com amigos sobre o receio que tinha de ser alvo de um mandado de busca e apreensão. Na primeira conversa, o ex-ministro fala com uma pessoa identificada pela PF como Valdomiro de Oliveira Barbosa Júnior. A segunda conversa é com um interlocutor identificado apenas como Adolfo. Foi por causa desses áudios e de outras provas, reunidas pela Polícia Federal durante a investigação, que o juiz do caso, Renato Borelli, decidiu pela prisão de Milton Ribeiro e dos Pastores. Em ofício encaminhado ontem ao desembargador Ney Bello do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o juiz Renato Borelli disse que todas as decisões que levaram às prisões foram baseadas em indicativos cabais de que haveria uma sequência de condutas suspeitas no Ministério da Educação. Depois, Ney Bello mandou soltar os investigados sob o argumento de que Milton Ribeiro não integrava mais o governo e que, por isso, não poderia mais interferir na liberação de verbas do Ministério. A partir de agora, a Polícia Federal pretende avançar na identificação de outras pessoas ligadas ao grupo e que podem estar envolvidas com os crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e tráfico de influência. O juiz responsável pelas investigações decidiu enviar o caso para o Supremo Tribunal Federal por entender que há indícios de interferência do presidente Bolsonaro que tem a prerrogativa do Foro Especial. Logo no início da decisão, o juiz Renato Borelli cita as conversas interceptadas pela Polícia Federal. O juiz lembrou que na operação Acesso Pago que prendeu o ex-ministro Milton Ribeiro, as decisões judiciais foram tomadas por garantia da ordem pública, obstar a continuidade e reiteração delitiva e ainda por conveniência da instrução criminal em virtude do contexto de conversas interceptadas na investigação. Na avaliação do juiz, nos diálogos interceptados, foi possível vislumbrar eventual conhecimento das apurações com contornos de interferência. E destaca trechos de três diálogos, inclusive o que Milton Ribeiro manteve com a filha sobre uma conversa com o presidente Bolsonaro. O Ministério Público Federal tinha pedido que apenas essa parte do inquérito fosse encaminhada ao Supremo, porque verificou possível interferência nas investigações por parte de detentor de foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, o chamado foro privilegiado. O detentor do foro privilegiado é Jair Bolsonaro. O juiz Renato Borelli afirmou então que, figurando possível a presença de ocupante de cargo com prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal, cabe ao tribunal a análise quanto à cisão ou não da presente investigação. Por isso, o juiz mandou todo o inquérito para o Supremo Tribunal Federal. Para Renato Borelli, a investigação tem que ser avaliada pela ministra Carmen Lúcia. Era ela que estava com o inquérito que apurava suspeitas de desvio de recursos do MEC quando Milton Ribeiro ainda era ministro da Educação. Depois da decisão do juiz, o delegado Bruno Calandrini anexou ao inquérito o documento em que afirma que as transcrições das conversas evidenciam que Milton Ribeiro estava ciente da execução de busca e apreensão em sua residência e externa preocupação com os pastores Gilmar e Arilton. A PF investiga as denúncias de prefeitos de que Gilmar Santos e Arilton Moura cobravam propina para facilitar o repasse de verbas do governo federal para os municípios. Segundo as investigações, mesmo sem ocupar cargo público, os dois tinham livre acesso ao ministério e marcavam encontros de prefeitos com o então ministro Milton Ribeiro. O delegado chamou a atenção para as datas das conversas interceptadas, todas entre os dias 3 e 9 de junho. Segundo o delegado, os levantamentos policiais de confirmação de endereços nas residências dos alvos foram realizadas nessa época, entre os dias 23 de maio e 13 de junho. Bruno Calandrini também afirmou que chamou a atenção dos investigadores a preocupação e fala idêntica, quase que decorada, de Milton com Valdemiro e Adolfo, interlocutores do ex-ministro. E, sobretudo, a precisão da afirmação de Milton ao relatar à sua filha Juliana que seria alvo de busca e apreensão, informação supostamente obtida através de ligação recebida do presidente da República. E conclui, os indícios de vazamento são verossímens e necessitam de aprofundamento diante da gravidade do fato aqui investigado. A defesa de Milton Ribeiro afirmou que recebeu com surpresa a decisão judicial de remessa dos autos da investigação contra o seu cliente para o Supremo Tribunal Federal. A defesa afirma ainda que, se havia menção a uma autoridade com foro privilegiado nas gravações, o juiz de primeira instância não tinha competência para analisar o pedido da Polícia Federal e decretar a prisão preventiva. O advogado afirma que, se comprovada a incompetência do juiz para analisar o caso, abre aspas, estamos diante de ativismo judicial e de abuso de autoridade. Fecha aspas. O líder da oposição no Senado, Randolfo Rodrigues da Rede, pediu ao STF que abra um inquérito para investigar o presidente Jair Bolsonaro por violação de sigilo e obstrução de justiça. Na Câmara, os deputados de oposição pediram a convocação do ministro da Justiça, Anderson Torres, para dar explicações no plenário. O Jornal Nacional está terminando aqui com o nosso sinal de respeito e a nossa solidariedade a todas as famílias brasileiras e aos amigos de pessoas que se foram nessa pandemia. Fala, rapaziada! Beleza? Aqui quem fala é o Diego do canal Diego Esportes e estou chegando para te avisar que hoje tem Internacional e Coritiba pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro e nesse vídeo você vai saber tudo sobre esse confronto. As principais, as últimas informações da equipe do Internacional e também as últimas notícias da equipe do Coritiba. O Internacional, que foi derrotado de virada na rodada passada, quer o resultado positivo hoje para voltar ao G4 do Brasileirão. Já o Coritiba, que vem de 3 derrotas seguidas, também vem em busca do resultado para poder se afastar da zona de rebaixamento. Então, se você é torcedor do Internacional ou torcedor do Coritiba, já faça o convite, se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos e comenta embaixo o seu palpite, porque Internacional e Curitiba se enfrentam nessa sexta-feira no estádio Beira Rio em Porto Alegre. na abertura da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para acontecer às 9h30 da noite no horário de Brasília. O Colorado busca a reabilitação após ser derrotado pelo Botafogo de virada e vê encerrada a sequência de 16 partidas de invencibilidade. em 5º lugar, com 21 pontos, o time dormirá no G4 com um empate, mas trabalha para conseguir os 3 pontos e seguir na luta pelas principais posições da competição. Já o Curitiba tenta quebrar a incômoda marca de 5 jogos sem vencer, com 3 derrotas consecutivas, os dois compromissos anteriores acabaram empatados. O time alve-verde ainda é o pior visitante do Brasileirão com apenas 2 pontos conquistados em 6 jogos. O Curitiba aparece na 15ª colocação com 15 pontos. Pelo lado do Internacional, Mano Menezes não contará com o Mercado, Moisés e David. Eles estão suspensos. Rodrigo Moledo, Thalman Lara e Alemão entram nas vagas. Pedro Henrique atuará no lugar de Wanderson que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda Tyson será o substituto do Alan Patrick que apresentou um desconforto na coxa direita e também se recupera de uma gripe. A provável escalação do Internacional então deve ter o Daniel, Rodrigo Moledo, Vitão, Thalman Lara e Bustos, Gabriel, Carlos de Pena e Tyson, Pedro Henrique, Edenilson e Alemão. Já pelo lado do Curitiba, o treinador paraguaio não conta com o lateral esquerdo Diego Porfírio, o lateral direito o Arley e o atacante Adrino Martins. todos suspensos. Guilherme Biro e Léo Gamalho devem ser os substitutos. Egídio e Clayton são as outras opções para a lateral e o ataque. O meia Tony Anderson chegou a ser dúvida, não teve nada de grave no tornozelo e deve começar a partida hoje. A provável escalação do Curitiba deve ter Rafael Willian, Luciano Castan, Henrique, Guilherme Biro e Matheus Alexandre, William Farias, Galarza e Tony Anderson, Igor Paixão, Aleph Manga e Léo Gamalho. O jogo de hoje vai ser apitado pelo Jefferson Ferreira de Moraes, vai contar com os assistentes do Christian Passos Sorense e o Thiago Gomes da Silva. No VAR teremos o Emerson de Almeida Ferreira. Atualmente, como a gente já disse, o Inter ocupa a quinta colocação com 21 pontos, são 5 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, foram 18 gols marcados e 14 sofridos, é um saldo positivo de 4 gols. Já a equipe do Curitiba ocupa a 15ª colocação com 15 pontos, são 4 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, foram 16 gols marcados e 19 sofridos, um saldo de menos 3. Na rodada passada, o Internacional jogou em casa e foi derrotado de virada para o Botafogo pelo placar de 3 a 2 e o Curitiba jogou em casa também e foi derrotado pelo Atlético Paranaense pelo placar de 1 a 0. Aí, na próxima rodada, o Internacional vai jogar fora de casa e vai enfrentar a equipe do Ceará e o Curitiba joga em casa e enfrenta a equipe do Fortaleza. Esses dois jogos aí vão ser válidos pela 15ª rodada. Então é isso, rapaziada, desejamos a todos um ótimo jogo, que vença o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.